Sanguita nada mudou 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 Estrutra Sankita Nathu Mee Prema Gita Párdida Mee Goppa Káyam Chárdida Jame Gita Párdida Mee Guppa Káes Sameer Ereign Ben Jame Gita Párdida O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Dô-a-xam-mulubarinti, carichichinam. Me premagita-pade-da, me gopa-karyam-cadida. Sangeetanadamuto, Shtotrasankirtanato. Nii prema-gita-mum-pá-de-da Nii gapapa-tá-yam-pá-de-da Nii gapapa-tá-yam-pá-de-da Nii gapapa-tá-yam-pá-de-da Naniu viđuvadu yennatiki Nii sêvalo yedurayna Nii gapapa-tá-yam-pá-de-da Nii gapapa-tá-yam-pá-de-da Nii gapapa-tá-yam-pá-de-da Nii gapapa-tá-de-da Nii gapapa-tá-de-da-da Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.